Oi gente, tudo bem com vocês? Esse finalmente é o nosso último vídeo do Farquili Todo Dia E pensa num vídeo que mexeu muito comigo Já estava nos planos, né, que esse último vídeo seria Eu dando uma palavra fortalecedora pra vocês, animando vocês E até aí ok, gente, eu tava, né, mó feliz O Farquili Todo Dia foi incrível pra mim Até porque eu ocupava um bom tempo, né, de mim durante essa quarentena Então, tipo assim, eu não fiquei no tédio Eu tirei a companhia de vocês E aí pra gravar esse último vídeo, eu tinha um prazo de três dias, né Então eu tava bem de boa com o tempo Só que, gente, quando entrou no primeiro dia do meu prazo pra gravar esse vídeo Me veio um peso sobre mim Me bateu uma tristeza que eu não sei nem explicar pra vocês E aí eu não consegui gravar no primeiro dia Passei pro segundo, não consegui gravar Passei pro último dia do meu prazo de gravar o vídeo E quem disse que eu consegui E isso me deixou muito frustrada Eu confesso pra vocês que eu passei o dia inteiro na cama chorando Por não conseguir fazer algo que é simples Mas aí passava na minha mente Como é que eu vou gravar um vídeo pra ajudar o outro Sendo que eu não tô bem E passavam muitos pensamentos na minha cabeça A maioria dizendo que eu não sou capaz Que eu não sou boa pra fazer isso Pensamentos pra eu desistir Pensamentos falando que eu não estou pronta E aí eu já tinha até desistido de gravar esse vídeo Eu já ia até avisar nos stories pra vocês Que tivemos problemas Que não ia dar pra ir no último vídeo Porque eu não queria mostrar esse meu lado pra vocês, sabe? Eu queria... Parecia aqui forte Resolvida Pra poder aconselhar vocês Era isso que eu queria Só que eu não sei porquê Durante o prazo que eu tinha pra gravar esse vídeo Eu fiquei assim Talvez Deus tinha um propósito Eu não sei Mas aí hoje eu acordei com uma música na minha cabeça Que eu acho que vocês conhecem Que é aquela assim, ó Presta atenção na letra Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim E diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se fraco eu me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio no que Deus diz sobre mim Será que tu crê no que Deus diz sobre você? E nesses três dias que eu fiquei assim O que eu estava fazendo era exatamente não crer no que Deus tinha para mim Que Deus me vê não pelas minhas falhas Não pelos meus momentos de altos e baixos Mas Ele me vê como um todo Mesmo sabendo que eu iria ter momentos de crise Momento que, né Como eu passei nesses três dias Deus sabe de tudo Isso não foi novo para Ele Então Deus jamais muda a palavra dEle sobre nós Porque nada é novo para Deus Vocês estão entendendo o que eu estou tentando passar? Se você não está bem agora Se você está passando por momentos difíceis Isso não vai mudar o que Deus pensa sobre você Afinal Deus te conhece por inteiro, por completo Talvez nos meus planos, nos meus roteiros Esse vídeo não era para estar saindo assim Mas talvez no roteiro de Deus Era para estar sendo exatamente assim Eu compartilhando a minha fraqueza com vocês Para vocês verem que vocês não estão só Todos nós temos nossos momentos de crise Nossos momentos de dificuldades As nossas fraquezas Os nossos desânimos Eu perguntei do meu Instagram Quem estava bem nessa quarentena E quem estava passando por momentos muito difíceis E aí eu perguntei para essas pessoas que não estavam bem Se elas queriam compartilhar o porquê que elas não estavam bem E aqui são as respostas, gente E olha só o tanto de pessoas que estão passando por momentos difíceis Eu vou ler alguns para vocês, só para vocês terem ideia Meu Deus, é muita gente Meu Deus do céu Sentindo um vazio dentro de mim Estou desempregada Problemas com minha mãe Aumentou minhas crises e ansiedades pelo medo Incertezas Medo de perder o emprego Estou grávida Mãe solteira E só Deus sabe o que será de mim e dessa criança Medo de morrer Parece que não sei mais quem eu sou E nem o que estou fazendo aqui Espero que tenha algum propósito Meu pai faleceu Vítima da Covid-19 Meu marido e eu estamos tendo crises de ansiedade E o meu tio se suicidou Condições financeiras ruins Tive crise de ansiedade O que me fez ter crise de pânico Minha mãe faleceu Eu não aguento mais Sinto falta de Deus E eu li só uma das mensagens que eu recebi Porque tem muitas E eu li essas mensagens para você ver que cada um tem as suas lutas Cada um está passando por um momento difícil E às vezes eu fico até envergonhada de falar que eu estou passando por um momento difícil Em ver que a pessoa do meu lado está passando por coisas piores Saiba que nada nessa vida é em vão Mas é no sofrimento Nos momentos difíceis Que você tem os melhores recursos para aprofundar a sua amizade com Deus Porque quando está indo tudo bem Quando é bonança É fácil dizer que você serve a Deus Que você vai lá a hora Agradece por tudo que ele está fazendo Pede para não faltar nada Porque está tudo indo bem na sua vida Mas quando as coisas estão difíceis É aí que você vê se o teu coração está nas coisas que Deus te dá Ou no que Deus é para você Mas só que quando estamos passando por momentos assim Temos sempre a atitude de fazer o quê? De usar a nossa boca para falar coisas mais ruins ainda Em vez de falar Deus está aqui comigo A gente fala Deus esqueceu de mim Ao invés de falar Eu creio que Deus tem um propósito na minha vida Não você fala Minha vida não tem sentido Você sabia que a nossa boca tem poder Através dos nossos lábios Podemos profetizar Profetizar a vida ou morte Então por que aqui nesses momentos tristes Que a gente está para baixo Está passando por momentos difíceis A gente não usa a nossa boca para profetizar a vida Eu vou te convidar a usar a tua boca Para profetizar coisas boas para você Para a tua família Para a tua situação Para tudo Vou dar um exemplo para você Eu profetizo que a minha situação irá mudar Eu profetizo que eu vou concluir minha faculdade Que a minha saúde será restaurada Que os meus pais serão felizes Eu profetizo que essa situação irá mudar E lhe convido, Deus, para estar ao meu lado Todo o tempo Porque quando você fala que Deus está do seu lado Causa até algo diferente Você sente um negócio diferente Quando você fala que Deus está aqui comigo Nossa, Deus está aqui do meu lado Deus está aqui nesse momento difícil que eu estou passando Deus está aqui comigo Faça isso na sua casa No seu quarto Onde você estiver E eu tenho certeza que todos nós não estávamos esperando Que esse ano de 2020 seria dessa forma Eu estava com muita expectativa Eu estava com muitos planos Como eu falei para vocês no início do ano Por que Deus permitiu esse vírus chegar? Por que Deus permitiu que essa quarentena chegasse? Por que Deus permitiu que eu esteja nessa situação passando por isso? Talvez seja para você sair com algum aprendizado Deus quer sempre o seu melhor Mas claro que nesse mundo iremos passar aflições Então aproveita esse momento para desenvolver uma amizade profunda com Deus Tire momentos do seu dia para entrar no quarto Entrar em um lugar onde fique só você e Deus Para você ter uma conversa sincera com Ele Para que você possa abrir o seu coração e falar tudo o que você está sentindo Todos os seus problemas e entregar nas mãos de Deus Você só tem que confiar em Deus Talvez Deus teve que parar a sua rotina Essa loucura que você vivia Só para você ter tempo para buscar ter um relacionamento com Deus A gente canta tanto aquela música, né? Se você crê que a tua vida está nas mãos de Deus Por que você anda tão ansioso, tão preocupado? Eu estou falando isso, mas é para mim também, tá? Isso está se aplicando a você e a minha aqui ao mesmo tempo Por que a gente anda tão ansioso, tão preocupado Sendo que é Deus que está no controle de tudo? Quando essa quarentena acabar Que possamos ter absorvido algo bom desse tempo, sabe? Realmente entregue a sua vida nas mãos de Deus E confia nele E esse vídeo, meu Deus, como foi difícil gravar Eu não estou nem acreditando que eu estou gravando esse vídeo Então o que eu quero dizer é que todos nós temos nossos momentos difíceis Passamos por dificuldades Muitos estão passando por luto no momento Pelo pai, pela mãe que faleceu Por alguém da família que morreu Mas isso é algo que futuramente eu vou passar Você vai passar Mas use a sua boca para profetizar coisas boas Convide Deus para estar contigo todos os dias E busque a Deus nessa quarentena Porque eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida Desculpa se esse vídeo não foi o que você esperava Para o fim do Parque de Todo Dia Nem era o que eu esperava também Mas estamos aqui, gente Crendo no amanhã Crendo que as coisas vão melhorar E claro, eu sei que muitos de vocês queriam Que o Parque de Todo Dia continuasse por mais dias Mas eu decidi parar mesmo nos 20 dias Porque eu quero tirar os momentos para mim Eu quero ficar um pouquinho afastada Para eu me desligar um pouquinho do mundo Tirar esses ruídos Esse barulho que está aqui ao meu redor Para que eu possa ouvir a voz de Deus também Porque eu quero tirar algo bom dessa quarentena, sabe? E fiquem aí, gente, na espera Porque está vindo mais coisas boas por aí, tá? Eu até falei no meu Instagram que eu estava com dois projetos O primeiro era o Parque de Todo Dia Que acabou de acabar E o segundo vem em breve aí, gente Então, orem por mim Que eu estou aqui intercedendo Orando por vocês também, tá bom? Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E calma, tá, gente? Que os vídeos vão continuar Mas não vai ser todos os dias Teremos um a dois vídeos por semana aqui no canal, tá, gente? Não vou sumir não, prometo Um beijo, gente Tchau